E aí galera do YouTube, eu sou o Joey, eu sou o Fatal, e nós somos da Mangatube, a sua rede de animes e horóscopos aqui no YouTube. Por que horóscopos? Porque hoje nós vamos falar aí, nós vamos ler o mapa astral dos personagens de Death Note, galera. Vamos falar de signos, você aí está curioso pra saber quais são os signos dos personagens de Death Note? Será que o seu personagem favorito tem o seu signo, né? E não só isso, galera. A gente sabe que cada signo tem uma característica, né? As pessoas que possuem aquele signo, segundo o horóscopo, elas possuem umas certas características. Será que os signos dos personagens combinam com o que eles são, com a personalidade deles, de fato? Esse vídeo é pra descobrirmos isso. Então, se vocês estão curiosos, continue aí no vídeo que após a vinheta nós vamos ler o mapa astral aqui pra vocês. Se não é inscrito, se inscreva, porque nem só de horóscopos esse canal se trata. A gente tem muitos outros vídeos interessantes. Então, ativa aí as notificações pra você sempre receber elas, sempre que sair um vídeo novo. E, Joy, temos dois assuntos muito bons aqui no vídeo. Horóscopo e Death Note. Qual que é a meta de likes pra esse vídeo? Essa meta de likes aqui tem que ser uma meta já um pouquinho maior, né? Vamos chegar aí e ver se a gente chega aos 4 mil likes nesse vídeo. Bora lá, galera. 4 mil likezinho, facinho. Vocês conseguem que vocês são fodas. Bom, o primeiro personagem é o Light Yagami, né? Ele nasceu no dia 28 de fevereiro. Vamos ler aqui pra vocês o que o horóscopo fala das pessoas do signo de peixes. Costumam ser pessoas compreensivas e compassivas. Por guardar em si emoções que em vários momentos são opostas, conseguem enxergar os desafios do outro com bastante facilidade. As relações afetivas são bem importantes pra esses nativos. Mas o romantismo excessivo do signo de peixes também pode sinalizar uma inclinação para amores platônicos e facilidade para viver desilusões amorosas. Signo mais conectado com a espiritualidade, peixes também simbolizam a busca pela evolução da humanidade e está atrelada ao recomeço. Bom, esse final aí faz muito sentido, né? Ao recomeço ali, o Light queria se tornar o deus do novo mundo. Fazer um novo mundo. Fazer um novo mundo, né? Então, meio que relacionado a isso, está bem atrevado. Agora, na parte amorosa, não tem nada a ver com ela. O Light só amava ele mesmo, né? E se pelo menos ele tivesse realmente um sentimento de amor pela misa, aí talvez a gente podia falar que teve alguma coisa. Mas, nessa parte de romantismo, o Light não combina nada com o signo dele. Também tem a parte relacionada à espiritualidade, né? Digamos que isso também tem um pouco a ver com a personalidade do Light, já que ele andava ali basicamente com encosto do lado dele pra cima e pra baixo. O próximo é o L. E ele nasceu no dia 31 do 10. Seu signo é escorpião. Vamos ver o que o horóscopo fala do signo de escorpião. Uma forte intuição é uma das marcas registradas de quem é do signo de escorpião. Geralmente orientados pelas suas emoções, conseguem enxergar nas entrelinhas e identificar o que não foi dito. Bastante conectados com seus sentimentos, podem desenvolver comportamentos possessivos e obsessivos. A força e capacidade de se reinventar, mesmo diante de situações muito desafiadoras, são características de quem tem o signo de escorpião, como também o autocontrole e a internização das emoções. Marca registrada do signo, a intensidade escorpiana nasce principalmente da consciência da finitude das coisas, o que se manifesta também em uma imensa generosidade com as pessoas que ama. A memória de escorpião é muito boa, não costuma esquecer o que fazem, de bom ou de mal, e deixam bem claras suas lembranças. Combina... Essa aí, galera... Já, já... Essa aí no começo já deu pra saber. Combina perfeitamente com o L, né? O L, ele tem muito disso, da intuição dele, ele sabia que o Light era o Kira desde o começo. Ler as coisas nas entrelinhas, como fala aqui, já conseguir analisar além do que ele consegue ver. E também a questão dele não esquecer as coisas, né? Seja bem ou mal, e seja ser possessivo também, né? Já que ele prendeu a missa, prendeu o Light, sem um mandato, nem porra nenhuma. E mesmo após as provas terem caído ali, que não era o Light, ele ainda quis, né, que o Light permanecesse preso. É o convicto, né? O que importa pra ele é muito mais o que ele quer do que o que as pessoas querem. O próximo é o Nier. Ele nasceu no dia 24 do 8 e seu signo é de Virgem. Vamos ver o que o horóscopo fala no signo de Virgem. A busca pela perfeição pode ser bem presente na personalidade de quem é do signo de Virgem. Naturalmente, adeptos da praticidade podem melhorar sua autoestima, se sentindo mais úteis e produtivos. O nível elevado de autocrítica, porém, pode levá-los a subestimar seus próprios talentos com certa facilidade. Virgem também é o signo mais leal com quem ama de verdade, familiares, amigos e nos relacionamentos amorosos. O amor de Virgem é baseado na verdade e na maturidade, e pode demonstrar seus sentimentos de forma mais prática. Os cuidados com a saúde e com a higiene pessoal podem ser também características fortes que mostram a consciência da importância em se cuidar e viver bem. Porém, em casos menos maduros, tendem a se manifestar como mania de limpeza ou de organização. Bom, isso aqui, o comecinho até que combina um pouco. Combinou um pouco, né? Mas, afinal, Nier não é ligado em higiene porcaria nenhuma. Ele fica descalço, usa sempre as mesmas roupas, e deixou o cabelo crescer de tanta preguiça, tá ligado? Nem queria cortar. Mas essa parte de lealdade, eu acho que sim. O Nier foi muito leal ao L, em querer continuar o legado do L, querer achar quem foi o Kira, quem era o Kira, coisa que o L não conseguiu em vida provar. Não só o L, né? Ele também era leal até ao Melo, que estava pouco se lixando pra ele. E até nessa questão de se sentir produtivo faz com que a autoestima de alguém de Virgem fique mais elevada. O Nier, ele era feliz resolvendo os casos dele. Então, ele ali sabendo que ele estava sendo útil pra alguma coisa, era o que motivava, porque senão ele ia ser realmente um corpo sem alma ali, né? Teve até um exemplo disso lá no caso do Akira, onde ele assume que perdeu, né, pro Akira, já que ele não conseguiu descobrir quem era o Kira. E ele ficou deprimido por conta disso, então... E tipo, cagou depois, não quis fazer mais nada, né? Então dá pra ver aí que realmente tem bastante da característica de Virgem no Nier. O próximo que iremos falar aqui é o Melo. Ele nasceu no dia 13 do 12 e seu signo é de Sagittário. Vamos ver os Sagitarianos, né? Vaidoso e bem-humorado, costuma enxergar com facilidade o lado positivo de cada situação. São pessoas extrovertidas, espontâneas e comunicativas, que não gostam nem um pouco de solidão. O idealismo sempre presente também faz de Sagittário o incentivador leal, capaz de contagiar qualquer equipe sem muitos esforços. Tentar prender uma pessoa de Sagittário não é uma boa ideia. De alma livre e coração aventureiro, viajar pelo mundo ou pela mente alimenta as personalidades Sagitarianas, que sempre buscam por experiências que trazem mais conhecimento. Porém, é preciso ter cuidado com os comportamentos vaidosos. Sagitarianos e Sagitarianas podem se considerar autoridades em assunto que não dominam e passam uma imagem de donos da verdade. Bom, esse signo, eu tenho que concordar que tem tudo a ver com o Melo, galera. O Melo pode não parecer, mas ele é extremamente vaidoso. E a gente vê pelas roupas que ele veste. As roupas de luxo, né? De luxo, é. O cabelo sempre arrumado, correntes e tudo. E mesmo quando ele ficou com a cicatriz, deu um estilo a mais pra ele, né? Então, ele sim, ele é uma pessoa vaidosa. O Melo, ele busca sempre pela verdade e ele se acha o dono da verdade. Exato. Tanto que ele é muito egocêntrico. Ele não admite que ele precisa de ajuda. Ele mesmo quer ir atrás das coisas por ele próprio. Na questão também da solidão, né? Dá pra ver que o Melo nunca tá sozinho. Ele sempre tá com o seu bando ou sempre com o Matt junto com ele. Então, ele ali nunca tá só, né? Então, ele sempre tem pessoas ali ao redor dele. Por mais que ele não admita que ele precise das pessoas, ele se recarrega com pessoas justamente por esse medo que ele tem da solidão. O próximo que iremos falar é a Missa Mani. Ela nasceu no dia 25 do 12, no dia do Natal. E ela é do signo de Capricórnio. Praticidade e maturidade podem ser características fortes em pessoas do signo de Capricórnio. Independentes costumam fazer seu próprio caminho e não confiar muito em rotas traçadas por outras pessoas. Pode ter um perfil workaholic, mas a carreira profissional é apenas um dos aspectos que chamam a atenção dos Capricornianos. A paciência tende a ser bem comum para os nativos desse signo, que desde muito cedo aprendem que tudo na vida demanda tempo e dedicação. O sucesso é fruto da persistência, aprendizado e disciplina. Consciência de que regras existem e devem ser cumpridas também é típico do signo de Capricórnio. Mas atenção! O excesso do foco material pode contribuir para desenvolvimento de posturas avarentas ou excessivamente ambiciosas. Uma dose extra de pessimismo também pode existir. Bom, não tem quase nada a ver, né? Não tem muito. A gente tem essa parte de que pessoas de Capricórnio trabalham bastante. Isso a Missa realmente faz, porque ela mesmo ali sendo o segundo Kira, ela também não parava de trabalhar. Praticamente toda vez que a gente vê a Missa, ela está envolvida também com alguma coisa do trabalho dela. Então, nessa parte até que sim. Já a questão de seguir o próprio caminho, não. A gente vê que a Missa segue o caminho do Light. O que o Light manda, ela faz. E já na parte da consciência de que regras existem, de obedecer as regras, a gente pode ver bastante disso na Missa. Já que o que o Light empunhava para ela fazer, ela seguia ali a risca sem desviar um palito sequer, já que ela sabia que se ela desviasse, o Light ia ficar puto. Uma coisinha que a gente pode pegar é a persistência. Afinal, ela foi bem persistente, né? Mesmo depois de anos, ela continuou ali junto com o Light, acreditando nas palavras dele, né? Tudo em prol da felicidade dela. E por último, iremos falar de Teru Mikami. E ele nasceu no dia 7 do 6 e ele é do signo de gêmeos. Vamos ver, será que o Mikami combina com o signo de gêmeos? Mas, curioso e bem-humorado, costuma fazer amigos com grandes dificuldades. Tem uma verdadeira vocação para manter um círculo social diverso, com todas as tribos possíveis. Podem ter uma personalidade versátil, que se adapta a diversas formas de pensamento, e podem transitar tranquilamente por dois lados de uma questão. Mas atenção, com imaturidade, essa facilidade de mediação pode se transformar em falsidade. Possuem facilidade de adaptação, além de uma inquietude por novos desafios, aprendizados e experiências. Odeio uma rotina amassante e ou exaustiva. Gêmeos é atrelado à criatividade e à comunicação. Olha, ali no comecinho, não tem, porque o Mikami não tem energia nenhuma. O Mikami ali é pra baixo. Mas eu acho que nessa questão de se adaptar, realmente combina. Porque a gente vê que o Mikami, ele tinha ali a rotina dele. Se você olhasse pra ele, você não ia suspeitar que era o mesmo louco que quando ficava escrevendo os nomes, ficava lá, né? Eliminar. Eliminar. Deletar. Deletar. Você quer ir lá? Matar? Deletar. 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 Só que ele não demonstrava isso. Aonde ele ia, ficava ali quietinho. Então ele realmente, ele transita. E aí eu acho que puxa muito essa questão da falsidade. Ele consegue ser bem falso. Ele consegue ser bem falso. Porque a falsidade não é só você mentir pra uma pessoa. É você esconder a sua personalidade também é uma forma de falsidade. Você está sendo falso. Então o Mikami, ele tem muito disso sim. Uma coisa também que não combina em nada é que fala que quem é de gêmeos tem a facilidade em fazer amigos. E a gente viu lá do passado do Mikami que não era bem assim, né? Ele era quietão, né? Ele era no canto dele, na dele, sozinho. Então dá pra ver aí que não tem nada a ver com o signo de gêmeos aí nessa questão, né? Do círculo social, de conseguir falar com várias pessoas de várias tribos. Isso aí não tem nada a ver com o Mikami. E no final de odiar uma rotina amassante também não combina nada com o Mikami. Porque ele tinha ali a rotina dele toda certinha, né? Que inclusive foi isso que... Ele e o Light e os Prano. Foi essa bendita rotina aí, né? Bom, galera, agora só em caráter de curiosidade nós vamos falar também o signo de alguns outros personagens de Death Note. E aí você fique à vontade pra pesquisar aí se ele é do mesmo signo que o seu e se combina ou não com o personagem. Então fazendo aniversário no dia 12 de julho, né? No dia 12 do set, nós temos dois personagens. A Kiyomi Takada e o Soichiro Yagami. Sendo então ambos do signo de câncer. E aí se você quiser colocar nos comentários, né? Quais são características desse signo e ver se combina com a personalidade tanto da Takada quanto do Soichiro, você está livre. O Totamatsuda nasceu no dia 14 do 12. E ele também é do signo de Sagitário. E a gente falou aí. Mesmo que a Missa Mani, né? Então os dois ali até que se parecem bastante, né? Sim, o perfilzinho deles é bem parecido. A Sayu Yagami nasceu no dia 18 do 6. Então ela é do signo de Gêmeos. Que também acabamos de falar aí do Terumikami. E no dia 6 do 6 nasceu o pequenino Higuchi. E ele também é do signo de Gêmeos. Assim como o Mikami e a Sayu. E galera, nascendo no último dia do ano, dia 31 de dezembro. Nós temos o Sayonara Ray Bamba. E ele é do signo de Capricórnio. E já sua amante, Naomi Missora, nasceu no dia 11 do 2. E ela é do signo de Aquário. Também do signo de Aquário, nascendo no dia 1 de fevereiro. Nós temos o Matt, né? O grande parceiro aí do Mel. E o Atari nasceu no dia 1 de maio, né? O dia do trabalho. Um dia depois do meu aniversário, galera. Ele é do signo de Touro, assim como eu. O cara nasceu no dia do trabalho e vive trabalhando. É bem, né? Bom, pessoal. Então esse foi o vídeo dos signos dos personagens de Death Note. Esperamos que vocês tenham gostado. Se gostaram, já sabe o que tem que fazer. Deixa aí o seu like. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito. E nos ajudem, galera. A bater essa meta de likes aí. A bater essa meta, né? A meta bem pequenininha. Vamos lá. Deixa o seu like. E também comenta aí, pessoal. O que você achou. Se você gostou. Se o personagem que você gosta tem o mesmo signo que vocês. E se as características que a gente falou aqui combina também com a sua personalidade. Então é isso, galera. Muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui. Nos vemos no próximo. É isso aí. Valeu, falou. Um beijo no coração. E tchau! Tchau! Tchau!